Olá, eu sou o Arthur, do Colégio Interactiva, e o meu trabalho é a produção de biogás à base de resíduos orgânicos. A produção de lixo é um dos maiores problemas da humanidade atualmente. Somente em 2019, a gente acabou produzindo 2,1 bilhões de toneladas de lixo. E todo esse lixo vem de vários locais diferentes, mas apesar de o ponto de origem ser variado, o final é sempre o mesmo. Eles acabam em lixões e aterros. E no Brasil, por exemplo, apenas 14% de todo esse lixo é reciclado. Enquanto o resto fica lá, intocado, esperando por mais uma oportunidade de ser usado. Dentro de todo esse montante de lixo, uma boa parte é biomassa, que é nada mais nada menos do que resíduos com origem orgânica, como por exemplo carne, frutas, verduras, até folhas secas e galhos. A biomassa tem um grande potencial tanto energético quanto de produção de biogás. Em 2020, com a pandemia do coronavírus, o PIB brasileiro acabou caindo em 6% e a taxa de desemprego subiu para 14,4%. O que significa que a condição econômica média do brasileiro acabou caindo bastante e dificuldades econômicas provavelmente vão surgir. Com isso em mente, surge uma pergunta. Seria possível reduzir um montante de lixo presente e ao mesmo tempo gerar um produto que seja útil na economia doméstica? E a resposta para o nosso problema é o biogás. O biogás pode ser utilizado como um gás normal de cozinha, em que você coloca no botijão e ele funciona normalmente no seu fogão. Com a pequena diferença de que ele surge da biomassa, que com a ajuda de algumas bactérias anaeróbicas, ou seja, que não precisam de oxigênio e um pouco de água, acaba produzindo esses gases. Então, o objetivo do meu projeto é produzir biogás a partir dos resíduos orgânicos domésticos para utilizar nas próprias casas. Com isso, eu comecei a fazer o primeiro protótipo. Que tinha o simples objetivo de produzir biogás. O protótipo constitui, basicamente, de um galão de água de 10 litros, em que eu depositei os resíduos que eu coletei na minha escola e coloquei um pouco de água. O objetivo desse protótipo era observar a produção do biogás e ver se ela seria o suficiente para encher uma bexiga. A produção aconteceu, mas não de forma eficiente. Foi possível encher a bexiga, mas não totalmente. E agora, os esforços do projeto estão focados em conseguir a maior produção de biogás possível. Depois da produção de biogás, ele vai passar por uma série de tratamentos para ser utilizado como gás de cozinha. Primeiro, a umidade dele vai ser retirada. Para depois, ele passar por um compressor, que vai comprimir todas as moléculas dele e conseguir jogar num botijão de gás. Esse botijão de gás já vai estar pronto para uso e será doado para comunidades carentes da minha cidade. Espero que tenham gostado do meu projeto e até a próxima!